Carinha, começando agora o SOS Marinex. São receitas fáceis, rápidas, deliciosas, que você prepara e serve num mesmo recipiente. A gente vai começar. No nosso episódio de hoje, a gente vai fazer uma torta de espinafre com cottage, que vai ficar com aquela textura de quiche, aquela parte de cima dourada, fantástica. Aqui embaixo tem o botãozinho pra você se inscrever, aquele joia pra você dar, minhas redes sociais passando aqui, e a gente vai começar agora. Agora, a gente vai pegar dois ovos inteiros e quatro claras e bater todo mundo muito, 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 muito bem. Depois disso, meu, é hora de incorporar os 200 gramas de queijo cottage. Se você quiser usar ricota, você também pode, mas o cottage, ele tem já uma cremosidade diferente, um sabor um pouquinho mais ácido, que é um pouquinho mais legal. E acho que o efeito mais legal do cottage é, como eles são umas bolinhas de queijo pequenininhas, na hora que você pega uma garfada da torta e come, ele tem várias bolsinhas de sabor de queijo espalhadas na sua torta, fica muito gostoso. Deixa esses caras de lado, e agora a gente vai preparar o espinafre pra nossa receita. Sem segredo nenhum, meu. Refogou o alho, a cebola, joga o seu espinafre, joga uma pitadinha de sal, uma pimentinha do reino, e deixa o espinafre murchar. Parece que é muito espinafre na sua assadeira, mas na hora que ele murcha, ele vira quase nada, ele diminui muito de volume. Espera esse cara esfriar um pouquinho, e a gente incorpora ele lá na nossa mistura de ovos e queijo, que é a base da nossa torta. E aí, meu, hora de montar a sua torta, você pode escolher a massa que você quiser. Se você quiser pegar uma receita de massa de quiche, vai lá e dá uma olhada. Se você quiser pegar uma massa folhada pronta, pode usar também. A gente tá usando massa filo aqui, que é uma massa muito fininha e fica mega crocante no final. O que a gente vai fazer? Pega a sua travessa de torta marinex, coloca um pouquinho de manteiga no fundo e a primeira camada de massa filo. Mais manteiga e a outra camada. E vai intercalando até acabar com a sua massa. É como se a gente estivesse construindo uma massa folhada do zero. Então a gente tá empilhando várias folhas de uma massa fininha, com manteiga entre elas, pra elas ficarem mega saborosas, e ainda assim mega crocantes no final. Com essa massa toda montada, a gente vem com o nosso recheio, coloca ele, espalha bem pra que todos os pedaços tenham espinafre, todos os pedaços tenham bem homogêneos. E aí a gente vai cortar o excesso dessa massa. Se você quiser, Carinha, você pode dobrar ele pra dentro também. Mas como eu quero dourar essa parte de cima, eu preciso que ela esteja bem exposta. E aí vou pegar um pouquinho de queijo parmesão e ralar por cima. Agora ele vai pro forno. E esse é o segredo das travessas Marinex. Elas não precisam entrar no forno pré-aquecido. Então a gente põe no forno, depois liga o forno, e ela vai começar a esquentar, vai começar a cozinhar esse nosso ovo, e vai começar a dourar essa massinha que ficou pra fora. Essa torta é tão incrível. Ela é boa fria, ela é boa quente, ela é boa no cafezinho da tarde, ela é boa como um jantar leve acompanhando uma salada. Cara, ela é versátil e incrível pra qualquer refeição do dia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Aqui do lado tem mais duas receitas do SOS Marinex, o botãozinho pra você se inscrever no Rango do Rafa, e a gente se vê já já.